Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Gurias Tricolores vencem um granal e entram no G8 do Brasileirão Feminino. Larry Passos realiza clínica de tênis com jovens gaúchos que, além do esporte, ensina inclusão e cidadania. E mais, vamos conferir a segunda entrevista com os finalistas do gauchão de futebol americano. Hoje, a conversa é com Nicolas Ducanto, do Porto Alegre Pumpkins. Bom dia! Muito bem, boa sexta-feira. Sextou, né? As gurias do Grêmio levaram a melhor aí no clássico granal de ontem, válido pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Raquel Fernandes, aos 20 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol do jogo. Com a vitória, as Tricolores subiram para o sétimo lugar com 19 pontos, quando faltam duas rodadas para o término da primeira fase. Já as meninas do Inter seguem na quinta posição com 25 pontos. Avançam para os mata-matas os oito melhores times. Antes de a bola rolar, no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul, gremistas e coloradas uniram-se num gesto contra o racismo. A gente sabe o quanto a gente precisava desses três pontos para seguir vivo. A gente está vivo, agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar para buscar o nosso objetivo. E marcar no granal é sempre bom, mas que eu possa marcar em outros jogos também, não só nisso. Agora vamos falar do outro futebol, o futebol americano. E como prometido, é devido, né? Hoje vamos continuar falando aí da decisão do gauchão de futebol americano, que acontece no domingo, em Santa Maria. E no programa de ontem a gente conversou com o Douglas Rodrigues, do Santa Maria Solders, e hoje é a vez do Nicolas Ducanto, quarterback do outro finalista, o Porto Alegre Pampings. Boa tarde, Nicolas. Tudo certo? Tudo bem? Tudo pronto para domingo? Tudo certo. Boa tarde, Marcelo. Tudo preparado, agora últimos ajustes e partiu Santa Maria. Maravilha. Bom, a viagem de vocês já começa amanhã, hoje? Como vocês já fazem um reconhecimento do campo? Como funciona justamente uma logística dessas para uma equipe de futebol americano aqui no Rio Grande do Sul? Então, a nossa logística para esse jogo é uma logística comum dos jogos fora, né? Então, a gente vai acabar viajando na madrugada de sábado para domingo, a gente vai sair por volta das três da manhã, a gente chega lá nove, dez da manhã, faz o reconhecimento do gramado, larga as coisas no vestiário, e daí logo depois a gente vai almoçar no próprio estádio, o pessoal do Santa Maria já está preparando ali no próprio estádio um almoço para a gente, e daí depois parte o aquecimento e depois partiu o jogo. Bacana. O que dá para esperar desse jogo? É uma partida equilibrada, como do ano passado? O Porto Alegre Pumpkins tem cartas na manga para, vamos dizer assim, não deixar o nono título do Solder, se for, esse ano, eu acho, né? Mas, de qualquer maneira, como é que está a equipe do Pumpkins se preparando para essa final? Não, então, o Pumpkins vem se preparando já para esse campeonato, ano passado, óbvio, que foi um jogo muito duro, eu acho que Santa Maria... Foi uma caladação, né? Isso, exato, e assim, não era uma coisa, era uma realidade no estado, geralmente a gente enfrentava, o Solder sempre enfrentou jogos mais fáceis, e a nossa ideia sempre foi tentar bater de frente, e esse ano a gente segue no mesmo objetivo, a gente vai para lá para bater de frente, a gente quer fazer um jogo, um confronto duro, e dessa vez sair com um resultado um pouquinho diferente, né? É, isso aí, verdade, tem que ter razão. O algum, vamos assim, questões de lesões, como é que está o Porto Alegre Pumpkins para essa final, até mesmo alguma adversidade enfrentada aí para essa final de domingo? Não, então, o futebol americano é um esporte de contato, mas, assim, o número de lesões é algo parecido com outros esportes, tá? Então, a gente tem um grupo de fisioterapia que nos acompanha, que faz um trabalho, um suporte muito interessante, que é a da Forward, é um casal de fisioterapeutas, e eles têm nos ajudado muito nessa questão, tanto da prevenção da lesão, quanto do tratamento. Então, a gente tem algumas dificuldades, sempre tem um atleta que o outro que não está no seu 100%, mas todo mundo viaja, todo mundo concentrado, e a gente vai com o nosso melhor. Legal. Bom, a disputa, o quarterback, os quarterbacks sempre é algo à parte. Como é que vai ser essa tua disputa aí com o Douglas aí na final? Ah, cara, vamos lá, né? Assim, o Douglas é um cara que já está no futebol americano há bastante tempo, é um cara com bastante experiência, e tem um futebol americano muito qualificado, e de um estilo de jogo parecido com o que eu gosto e com o que eu me vejo, tá? Então, eu respeito muito ele, mas é óbvio que a gente tenta fazer o nosso melhor, para justamente bater de frente. Graças a Deus, eu acho que eu tenho conseguido jogar bem nas últimas temporadas, tenho conseguido fazer um enfrentamento legal, e a ideia é justamente essa, cada vez evolui o nível do time e também individualmente. Legal. Bom, qual é a característica principal, que o pessoal pode ter uma ideia assim, tanto que vocês enxergam nos soldiers, e também qual a característica principal, fraquezas e a principal força, assim, também do Abóboras? Então, vamos lá, sim. Em relação aos soldiers, eu tenho uma opinião que ela serve para todo o Estado, não apenas para os soldiers. Eu acredito que os times que deram certo no Estado, e os soldiers é um time que vem dando certo há muito tempo, é um time que conseguiu criar uma cultura de time, uma cultura de futebol americano. O futebol americano tem certas coisas mais específicas da modalidade, é importante ter essa união da equipe e você consolidar uma cultura de treinamento, ainda mais como é um esporte amador, as pessoas não vivem disso, então é importante você conseguir engajar o grande grupo. E os soldiers têm feito isso há bastante tempo. E eu acho que essa é a principal qualidade deles, mais do que questão técnica e tática, é justamente essa cultura de time. E a gente, a gente vem tentando implementar essa cultura também dentro do nosso time. Eu acho que o nosso time é muito talentoso, a gente tem uma mescla de jogadores experientes, que já tomam bastante tempo, mas a gente tem muitos jovens no time. E esses jovens trazem talento. E a nossa ideia é, com essa cultura, tentando implementar essa cultura junto à qualidade dos nossos jovens, a gente tenta surpreender, tenta fazer um time novo, que também o Pumpkins tem uma baita história, mas já passou por uma baita reformulação, a ideia é voltar ao topo de novo. Muito bem. Bom, independentemente do resultado dessa final, do domingo, o que dá para falar do futuro do Abóboras? Questão em âmbito, no âmbito nacional. O que a gente pode falar também? O que dá para esperar aí do Abóboras para esse ano de 2023? Então, nossos objetivos para o ano, eles começaram no primeiro semestre, ser campeão gaúcho, não dá para dizer que a gente não pensa nisso, esse é o nosso objetivo. Pode ser que antigamente a gente pensava em chegar em uma final, hoje a gente pensa em ser campeão gaúcho, esse é o nosso objetivo do primeiro semestre. E o segundo semestre é disputar o Campeonato Brasileiro. Ano passado a gente conseguiu chegar nos playoffs do Campeonato Brasileiro, a gente disputava a BFA, que era uma liga, e esse ano a gente está migrando para a federação, para a confederação, que daí é o Brasileirão. E a nossa ideia no Brasileirão é, além dos playoffs, também buscar o título. Óbvio que a gente separa o Brasileiro em conferências, então a gente busca o título da Conferência Sul. E depois pensar em voos maiores, disputar times da região sudeste, nordeste, por aí vai. Entendi. Bom, a opção por essa, pela questão da confederação, qual seria o motivo? Então, foi mais um motivo de logística dentro do time. A gente já, antes era uma parceria que havia entre as duas, e depois houve esse separamento entre a BFA e a confederação. E depois uma questão de logística, que a gente acha que se adapta mais à nossa cultura de time, à nossa disponibilidade de viagens, a gente achou melhor fazer essa troca para a confederação e disputar o Brasileirão esse ano. Muito bem. E tem a questão, como tu falaste, logística, porque o pessoal tem que entender que tem toda uma estrutura. Ao todo, são todas, quantas pessoas envolvidas na questão do, para uma logística como esse, desse tamanho? Então, agora, por exemplo, para a final, a gente está levando em torno de 50 pessoas. E não são todos que estão indo. Então, a gente tem os atletas, tem comissão técnica, tem o grupo de fisioterapeutas. E aquilo, como é um esporte amador, os recursos vêm do bolso dos atletas. Exato. Então, a gente tem, e a gente agradece muito a parceria dos apoiadores que a gente tem, mas é muito importante também que a gente tente deixar o menor custo possível para o atleta. Então, viagens mais curtas facilitam nisso. Bom, a gente está vendo aí o serviço, né? Solders e Pumpkins, a partir das duas da tarde. Tem transmissão no YouTube e no Facebook da rádio Imenbuí, de Santa Maria. O pessoal vai poder acompanhar também nas redes sociais. Nicolas, eu quero agradecer muito a tua gentileza, o Nicolas Ducanto, o quarterback do Porto Alegre Pumpkins. Muito obrigado. Boa sorte para vocês e grande final para todo mundo. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E vamos rumo ao título, né? Essa é a nossa viagem. Vamos viajar, vamos batalhar e vamos trazer o caneco. Valeu, boa sorte. Tênis grande no Rio Grande. Durante toda essa semana, o técnico Lari Passos esteve em Porto Alegre realizando clínicas e palestras na iniciativa da Federação Gaúcha de Tênis. E uma das exigências do Lari, que tem o próprio projeto social em Santa Catarina, foi trabalhar com os pequenos gaúchos, que também estão encontrando inclusão e cidadania pelo esporte. Eles já escolhem as próprias referências no esporte. Eu amo o tênis e eu sempre assisti a Serena Williams, porque eu amo ela. Eu tenho a Sabalenca, tem o Alcaraz. Mas tem um ídolo que é de todos. Ele preparou o Guga desde o começo. O menino que começou com Lari Passos, meio desengonçado, ganhou mais de 30 títulos internacionais. Foi três vezes campeão de Roland Garros. Daí a ansiedade no rostinho de cada um para aprender o mestre do Gustavo Kirtan. Estava nervoso, meio nervoso lá. O que vai ser, o que vai acontecer. Pois foi intenso. Vocês acham que eu estou aqui para ganhar dinheiro ou é porque eu tenho amor pelo tênis? Pelo amor, eu amo jogar tênis. Eles estão acostumados com a quadra, a raquete e a bolinha. Afinal, essas 50 crianças fazem parte de cinco projetos sociais aqui do estado que partem do tênis como ferramenta de inclusão e cidadania. Mas hoje foi um treino especial. O Lari jogou com todos e com cada um na quadra. Fez exercícios técnicos, ensinou jogadas e valorizou a trajetória dessas crianças que encontram no tênis um espaço de inclusão e cidadania nos vários projetos. A essência do esporte, né? Tu está ali competindo, tu está ali jogando e tu não tem noção do que é ser rico e ser pobre. E hoje, cada vez melhor. Como o mundo está ficando legal, a gente está vivendo mais sem preconceitos, né? Na minha época, era muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu tinha que esconder a raquete na camisa para passar na minha vila porque todo mundo achava que não tinha a menor chance de eu vencer na vida como jogador de tênis. O Ângel, de 5 anos, que veio com a família da Venezuela e adotou o apelido de gatito, treina no projeto DITSE, tênis de Porto Alegre. E o que tu achou do treino? O que tu aprendeu aqui hoje? Que nós temos que fazer a chapa quente. Chapa quente? Mostra para nós, então, como é que tu aprendeste. Não pode ficar parado para jogar tênis? Não. O que tu vai lembrar em especial que ele falou que te marcou? O amor dele pelo tênis. Ele é um treinador muito legal. Ele faz uns treinamentos bem legais e ensina bastante. Agora eu sei porque o Guga virou o número 1. Vou levar o ensinamento que ele nos deu sobre a vida dele, o foco, o amor pelo tênis. Isso a gente tem que levar. Na volta, para os Estados Unidos, onde vive hoje, o Lahiri leva do Estado o gostinho de uma semana usando, por exemplo, expressões bem galdérias na quadra. Lá eu tenho que usar outros termos, né? Quando você tocha o cone, você tem a gripe, nunca esquece a gripe. Aqui não, aqui não. Cutuca o cone, congela a raquete, né? Faz de conta, taca o picolé na mão e bate na bola. São expressões legais. E é uma diferença muito grande de eu estar lá com crianças, muitas vezes, geladas, que não tem o sentido. O carinho que eu recebo aqui é demais, né? Impressionante. É bom estar em casa. É sempre bom voltar aqui, né? Depois de tantos anos, né? E vir aqui e poder passar para o Rio Grande e tentar fazer um tênis grande no Rio Grande. E final de semana aí com muito futsal pelas quadras do interior gaúcho. Sete jogos fecham amanhã à noite a primeira rodada da Liga Gaúcha de futsal. Sete da noite, o Lagoa de Lagoa Vermelha estreia em Carlos Barbosa contra a ACBF. Às oito, tem Alaf de Lagiado e Guarani de Espumoso, Uruguayanense e Guarani de Frederico Westphalen, Santa Rosa e Vacaria, Saze de Seubar e a Fux de Seberi, cerca de Casca versus a AMF de Maral e o novo barreiro contra o Passo Fundo. Também neste sábado, já pela Série Ouro de Futsal da Federação Gaúcha, tem partida adiada da segunda rodada. O jogo será entre BGF, a APF e a VGF de Caxias do Sul, sete da noite em Bento Gonçalves. E Sapiranga recebe neste final de semana a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de BMX 2023. O evento acontece no Clube 19 de julho. Mais de 200 atletas participam das atividades que iniciam amanhã às duas da tarde e no domingo a partir das oito da manhã. E as gurias do Juventude disputam neste sábado um dos jogos mais importantes do ano. Vão enfrentar o Pinda no Alfredo Jacone às três da tarde. Quem vencer sobe para a segunda dona do Brasileirão no ano que vem. A primeira partida em São Paulo terminou dois a dois. Vamos ficando por aqui. TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia com a edição de sábado. Até lá. Tchau, tchau. E aí 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 E aí